Fim de semana Papel e mango se misturam com a fumaça E uma flor de morenaça Lá num canto me bombeando Cheguei bem perto e falei ao pé do ouvido Me agrada dançar contigo Sou feliz se tu aceitar Eu vou dançar e vou fazer levantar poeira Com essa flor de morena não vejo a noite passar Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou enfeitiçado Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou apaixonado Cheguei bem perto e falei ao pé do ouvido Me agrada dançar contigo Sou feliz se tu aceitar Eu vou dançar e vou fazer levantar poeira Com essa flor de morena não vejo a noite passar Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou enfeitiçado Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou apaixonado Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou enfeitiçado Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou apaixonado Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou enfeitiçado Roda morena e vem, vem pro meu lado O seu olhar me deixou apaixonado Roda morena e vem, vem pro meu lado Roda morena e vem, vem pro meu lado Roda mais vem, vem pro meu lado